Bom dia, meus amores. Ótima terça-feira para todos vocês. Tudo de visual novo. Ontem arrumei os meus cabelinhos no Espaço Mel e Leia. Quem quiser estar indo lá arrumar os seus cabelinhos, é só entrar em contato comigo que eu vou estar passando o número dela, tá bom? Mas eu deixei o perfil dela salvo aqui. Marcado. Quem quiser estar entrando em contato, fica à disposição. Ficou muito bonito o meu cabelo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar atrás para vocês. Vou colocar aqui um caderno. Olha só como ficou bonito. Ótima. Tava bem grande, né? Tava aqui. Tava aqui, eu acabei. Mas a gente cortou um pouco. Espero que vocês tenham gostado do meu visual novo, porque eu amei. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Ótima manhã. Tchau. Tchau.